Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram aí, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma taça de bolo. Ou bolo na taça, tanto faz. Gente, como fazer de uma maneira fácil, com os ingredientes não muito caros e que fica uma delícia. Se você não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, receita doce, estudo sobre confeitaria, bolos decorados, você está no lugar certo. Aproveita, já se inscreva e toca no sininho para receber notificação de todos os vídeos. E você que está sempre por aqui, muito obrigada pela companhia e é claro, vamos deixar de conversa afiada e bora para o vídeo! Bom gente, para começar o nosso bolo na taça, nós vamos começar pelo creme. Aqui eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado. Agora eu vou adicionar 4 colheres de sopa de amido de milho. Eu uso essa colher medidora, tá? Eu gosto de misturar os secos no leite condensado, que eu acho que dissolve melhor, tá? É uma dica. E agora eu vou adicionar 7 colheres de leite em pó. Pode ser o leite em pó da sua preferência. Agora eu vou adicionar 600 ml de leite integral, tá? Vou adicionar 1 colher de sopa de essência de baunilha. E agora, por último, 3 colheres de sopa de margarina. E agora sim, a gente vai levar ao fogo, tá? Um fogo médio, até esse creme engrossar. Gente, esse creme tem que mexer sempre. Enquanto ele está aqui no fogo, vai mexendo. Não pare de mexer, senão ele vai empelotar. Ó gente, ó, começou, ele engrossou. Aí eu deixei cozinhando uns 3 minutinhos, ó, tá vendo? Ó, a consistência que ele fica. É essa mesmo, tá? Agora eu vou desligar o fogo. E a gente vai transformar a metade dele em creme de chocolate. Aqui, ó gente, eu dividi o creme em dois, tá? E nesse daqui, eu vou adicionar 200 gramas de chocolate picado. Adiciona nele quente, tá? E mexe até ele dissolver aqui por completo. Gente, fica uma delícia. Aí vem aquela perguntinha que vocês sempre me fazem. Pode ser chocolate fracionado? Gente, igual eu falo aqui, se você vai fazer pra sua casa, e é a condição que você tem de comprar o fracionado, porque é mais baratinho. Tem muito fracionado gostoso aí no mercado. Então você pode fazer, que não vai alterar assim a receita e nada. Só o sabor, né? Mas de resto, pode sim. Pra vender, se você avisar o cliente também, eu não vejo problema nenhum, gente. A gente não se prender tanto a essas coisas, né? Desde que a gente tá sendo claro nas vendas. Olha isso aqui, gente, como é fácil e rápido de fazer. Esse creme é super versátil. Lembrando que ele não é o creme belga, tá? Por isso que não foi gema. É bem diferente. É um creme com ninho e chocolate, tá? Olha que creme lindo que fica de chocolate. Olha aí. Perfeito. E viu como é fácil de fazer? Até quem não tem experiência na cozinha vai conseguir fazer. Então aqui tá pronto. Eu tenho um creme branco e um creme de chocolate. Super rápido e fácil de fazer. Agora bora pra montagem da nossa taça. Eu vou usar três discos de 15 centímetros. Eu ensino a fazer essa massa aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Mas você pode usar a massa que você quiser, tá? E eu gosto de colocar assim, esfarelando. Aí também é ao gosto da pessoa. Mas eu gosto de fazer assim. Eu acho que fica mais com cara de bolo no pote, bolo na taça, né? Aí a ordem vai ser essa. Eu coloco o bolo primeiro. Vamos colocar bastante bolo aqui. Vamos fazer umas três camadas. Então um disco desse eu vou usar em cada camada. Não precisa ser muito esfarelado. Pode ver que tem uns pedaços aqui. Agora eu venho com a calda de leite condensado e água. É a mesma proporção. Eu tô sempre falando aqui dessa calda que eu gosto de usar. Pode regar bem. Aí essa primeira aqui eu vou fazer com creme branco, tá? Aí a gente vem com creme branco. Sem miséria, hein, gente? Pode colocar bastante creme branco aqui. Ele tá quentinho ainda, viu, gente? Eu já monto ele assim. E agora eu vou colocar os morangos, tá? Eu corto ele no meio. Ele fica bem grande o pedaço, ó. Eu gosto assim. E quanto menos você picar o morango, menos água ele vai soltar. Agora eu vou com a outra camada de bolo. Aí eu venho com a calda. Mole bastante com a calda também. E aí a gente repete, tá? Os morangos novamente. Aqui, ó, gente, eu tô colocando a última camada de bolo. Foram os três discos, tá? Você pode fazer um bolo retangular pra colocar também. Não tem problema nenhum. Não, vocês viram que é só pra vocês terem uma noção de quanto o bolo vai aqui. Aí eu vou colocar o restinho de creme branco que sobrou. E agora aqui, gente, pra finalizar, eu vou colocar o creme de chocolate. De vez em quando dá uma mexidinha nele. Pra ele ficar mais lisinho. Você pode colocar tudo sem dó. Eu vou colocar aqui, gente, umas raspinhas de chocolate que eu fiz com esse aparelhinho aqui. Ele é maravilhoso pra fazer raspinha de chocolate. Aí você coloca, vai dar o charme. Pronto, gente, finalizada a nossa taça. Agora é levar pra gelar e saborizar aí com a família na sua ceia de Natal. Tenho certeza que todo mundo vai amar. E assista aqui até o final. Não saia daqui ainda não, porque tem informações importantes. Aqui, ó, gente, é só uma dica de como guardar na geladeira. Pra não pegar gosto das outras coisas da geladeira, eu passo plástico filme, ó. Aí sossegado pra deixar na geladeira. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Mas peraí, não saia do vídeo ainda não. Vou te falar algumas informações importantes, tá? Nessa taça, eu usei uma caixa e meia de morango. Aquelas caixinhas que a gente compra em supermercado, tá? E outra coisa, a medida dessa taça. Da boca, da parte de cima dela, ela tem 22 centímetros. E de altura, aquela altura, sem contar o pé, tá? Só a altura que cabe o conteúdo na taça, ela tem 13 centímetros, tá bom? Só pra vocês terem o parâmetro de como vai caber a quantidade de ingredientes no tamanho da taça ideal, tá bom? E outra coisa, eu pesei e ela pesou 2,5 kg, gente. Dá pra família inteira. Então, se atente a isso, a essas medidas. Se você não tiver uma taça, pode colocar numa travessa, que também vai ficar super bacana e a família tem certeza que vai adorar. E a decoração, use e abuse aí da sua criatividade. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça, antes de sair, curte o vídeo, que é muito importante. Ajuda bastante aqui o canal e compartilha bastante aí pra que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui. Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Te espero, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Costa Tchau, tchau.